Pessoal, hoje nós vamos falar sobre escolástica, que é o segundo período da filosofia cristã. O meu colega, o Igor, o professor Igor, na semana passada falou para vocês sobre patrística, né? E a patrística é o primeiro período da filosofia cristã. Então, qualquer dúvida que vocês vier a ter, ou se de repente alguma confusão, ou até se eu mesmo me confundir, falar alguma bobagem, vocês podem chamar no chat. Infelizmente, meu notebook estragou novamente, então estou dando aula pelo celular. Que a Helda, que é a minha querida amiga, colega e coautora, ela está no chat para responder as dúvidas juntamente com o Igor para vocês, tá? O Igor também é um excelente professor e ele vai conseguir explicar para vocês tudo que eu for falar aqui, eu tenho certeza disso, tá bem? E aí eu posso ir parando de vez em quando para olhar, porque eu vou ter que mexer no cantinho do celular, vocês sabem disso, né? Se alguém quiser também abrir o microfone, olha, sintam-se muito à vontade, tá bem, gente? Bom, pessoal, então a escolástica, ela vem do latim escolásticos, derivado do grego oxetox, é difícil de falar, e eu acho que eu estou falando totalmente errado, mas é o que está escrito aqui. Ele pertence à escola, aquele que é instruído, aquele que é sábio, né? E ela é um método ocidental do pensamento crítico, né? E de aprendizagem com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com o sistema de pensamento racional, especialmente da filosofia grega, né? Que é a razão aristotélica e a razão platônica, né? Então, a gente coloca essa ênfase aí para ampliar o conhecimento por interferência para poder resolver as contradições, tá? Nesse primeiro slide que o Igor botou aí, vocês podem ver que está aparecendo a questão sobre a descrição do que eu falei para vocês de escolástica, então, essa aula, ela fica depois gravada, se vocês quiserem copiar, escrever, sintam-se bem à vontade, tá, pessoal? Uma pequena introdução para vocês terem, na verdade, um entendimento. Então, como eu já falei, primeiro período da filosofia cristã, patrística. Segundo período, escolástica. O que a gente vai aprender na escolástica? Uma coisa muito tranquila para vocês que vão fazer questões de Enem. É o período, é o segundo período da filosofia cristã, onde vamos aprender a conciliar a fé com razão. Expoente da patrística, que o Igor falou semana passada, Agostinho, Agostinho de Pona, um ícone, um santo da Igreja Católica. Nessa fase agora, nesse período, quem é? São Tomás de Aquino. Esse cara vai passar um pente fino no que Aristóteles falou, e vai trazer para a gente informações bem legais aí, e vai fazer a gente pensar um pouquinho que não é só de fé que se vive, mas também de razão, mas que as duas podem ser usadas. E independente da religião que você for, católico, umbandista, independente de qualquer religião, ou seita, é importante a gente ter esse período, porque ele mostra o quanto o poder papal influenciava nas decisões tomadas pelas pessoas, na época medieval, e que para Agostinho era mais fácil ali, naquela questão platônica, cristianizar o Platão, enquanto que o Aquino vai lá e vai cristianizar o Aristóteles, é isso que a gente vai ver hoje. Está bem, pessoal? Eu espero que esteja claro até aqui. do século VIII. Eu ia te pedir para me avisar, para eu ir passando os slides para ti, está bom? Claro, claro, quando for para passar, eu te peço sim, pode passar o próximo já. Está certo. Isso aí, beleza. Então, aí, no segundo slide, a gente está explicando que esse período vai do século VIII ao século XIV, mais ou menos, e que a gente tem que entender o surgimento dentro desse contexto do sistema do Renascimento Carolíngio, empreendido pelo imperador Carlos Magno, que tinha o intuito de trazer para toda a Europa a cultura grego-romana, da Antiguidade Clássica, que aí ele construiu várias escolas, e a filosofia cristã se difunde, então, as artes liberais. Pessoal, o que a gente entende nesse surgimento, tá? Nesse período aí do sistema Carolíngio? O Carlos Magno, ele era o imperador que ele tinha aquela coisa de trazer para o Ocidente essa questão das escolas, das disputas, trazer uma coisa mais clássica, deixar as pessoas com mais entendimento, digamos assim, e querer colocar a Europa como centro da atenção de todas essas questões filósofas e desses dogmas que Agostinho já havia falado também. Então, a gente vai ter, nessas artes liberais, a gente vai ter a difusão entre o trivium e o quadrivium, tá? O trivium, ele vai ser o cruzamento e a articulação de três ramos ou caminhos, e o quadrivium vão ser as disciplinas. Então, assim, ó, se ficar um pouco complicado de vocês entenderem, sempre pensam trivium e quadrivium, tá? Não tem nada a ver isso que eu fiz com os dedos, mas é para vocês entenderem assim que eu consigo entender. O trivium, ele vai ser o cruzamento e a articulação, três ramos, ó, e o quadrivium disciplinas. Então, vamos para gramática, retórica, dialética, aritmética, música, astronomia, geometria, né? Então, quem ainda tinha capacidade para ensinar, eles eram ensinados no contexto da teologia e da filosofia cristã, que é para aí estar complementando, né, grandes temas que já vinham sendo debatidos, né, desde a patrística, né, como a relação entre Deus, o homem, o corpo, a alma, os seres, o universo, né, aquela hierarquia que havia ali entre Deus e o homem, o corpo e a alma, os seres e o universo, né, então, a hierarquia, assim como Deus reina, soberano nos céus, os anjos, os querubins, né, aqui no nosso plano existe também a hierarquia do homem e dos animais, né, quanto em relação ao próprio homem dentro da sociedade hierárquica e desigual que era a sociedade medieval. Era uma sociedade muito desigual, era uma sociedade muito cheia de embates, porque o que o rei falava era lei, o que o Papa falava era lei, e assim a gente tinha que absorver, assim a gente tinha que entender, assim a gente tinha que aceitar, digamos assim. Pessoal, todos os professores que lecionavam numa escola ou possuíam a ciência ensinada nas escolas, né, isso começou já com Agostinho, que era conhecido como o maior santo aí, né, com essas obras influentes do cristianismo, da filosofia. A gente vai ir para o principal príncipe lá italiano, que era o Santo Tomás de Aquino, mas isso começou com Agostinho, tá, mas o Santo Tomás de Aquino ele vai mostrar essa diferença, né, de como que isso tudo vem parar, mas até chegar lá, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como a gente pode estar tendo essa preocupação que começa a haver nas pessoas entre a fé e a razão, né, o poder espiritual papal, quais os fundamentos, os limites, né, quem que deveria-se ou não obediência. Os livros que eu uso como referência hoje para vocês é o livro Filosofia Cristã, eles vão estar depois no final, tá, desse slide, talvez, não lembro, se não tiver, a gente deixa no chat, a gente também tem, na verdade, a coautora que é a Helda, ela tem um texto que vai estar no drive para os alunos do desafio, se vocês tiverem como adquirir também os textos, vocês vão poder adquirir, tá, então, tudo está tranquilo. Eu vou falar para vocês agora, pessoal, sobre algumas pessoas que, digamos que foram importantes, assim, nessa época, assim, do período escolástico, tá, a gente pode citar muitos e muitos e muitos nomes, tá, a gente vai ver Anselmo de Cantuária, Alberto Magno, o Robert Bacon, Boa Aventura, o Abelardinho, mentira, é Pedro Abelardo, tá, que eu chamei de Abelardinho, então, são muitos nomes conhecidos, mas alguns nomes se destacam, e alguns nomes eu tenho um pouquinho mais de vontade de falar, por eu achar que foram mais importantes, com obras mais importantes também, que marcaram aquele período medievo, tá, ok, pessoal? Um desses nomes que a gente encontra também no livro Filosofia Medieval, uma breve introdução, do professor Manuel Vasconcelos, da Universidade Federal de Pelotas, onde ele fala sobre a escolástica, ele fala muito bem, ele cita muito bem colocado a questão do Severino Boeste, e sobre o livro A Consolação da Filosofia, que foi uma das maiores obras de Boeste, tá? Pessoal, se eu estiver lendo muito rápido, me falem, eu vou dar uma olhadinha no chat para ver se teve alguma perguntinha. Vamos ver aqui. de papo público. Isso, o Igor já botou as referências, Carolina está tranquilo, Paola também. Carol não tinha entrado ainda, bem-vinda, Carol. Ok. Até aqui está tudo certo, então. Beleza, Carol, bem-vinda. Luísa, tudo certo? Sofia, tudo certo? Então, ficou tranquilo essa parte, gente, que a gente já está no segundo período da filosofia cristã, o primeiro período, o Igor já falou, semana passada, que era, Patrícia, que a gente está falando agora da escolástica, e a gente já falou sobre outras pessoas, tu que arrasa, a gente já falou sobre alguns expoentes, mas a gente vai falar agora sobre um nome que eu acho que é bem importante a gente salientar, que é, na verdade, o Severino Boécio, tá? Pode mudar para mim, por favor, Igor, os slides, por gentileza. Beleza, então, olha, preocupação entre fé e razão, poder espiritual, papal, quais os fundamentos e limites? Quem deve obediência, poder real, o que o rei pode, não pode fazer, a quem ele deve obediência e quem deve obedecer? Bom, já ficou muito claro para vocês que nessa época era tudo uma terra sem lei, né, pessoal? Tipo assim, o rei falou, tá falado, vamos matar aquela mulher queimada porque o rei disse que tem que mandar e vamos matar. Deu, acabou. Simples assim. Eu tenho fé em Deus, ele me disse e eu vou seguir os ensinamentos do rei. Gente, eu, enquanto mulher, negra, ativista, militante, às vezes é complicado para algumas pessoas entenderem e eu, por ser muito tranquila e muito resolvida, eu sou uma mulher cristã, eu fui criada uma mulher cristã. Então, uma das minhas paixões é a filosofia medieval, mesmo sendo criada dentro de uma, por uma mãe que foi cristã e tenho as minhas melhores amigas num contexto umbandista, de nação e a gente tem que entender uma coisa, tá? A filosofia medieval, ela vem para ensinar nada contra a igreja católica ou nenhuma igreja, mas a filosofia medieval da época da Escolástica, ela vem para mostrar que o poder da igreja católica na época era muito e isso era totalmente errado. Esse poder que a católica exercia em cima das pessoas não podia mais acontecer, não porque o centro religioso, a organização católica, não estou aqui para falar de religião nenhuma, eu estou aqui para dizer para vocês que precisava vir alguém para poder passar um pente fino para poder esclarecer essa preocupação entre fé e razão. Existem pessoas, a Bíblia cita inclusive que Jesus disse que matariam em meu nome e aconteceu muitas vezes isso, é o que a gente mais vê hoje, né? O medievo nunca teve tão atual, pessoal, a gente nunca teve tantas pessoas monitoradas e bitoladas a uma fé irracional. Há pessoas que vão lá e matam, né? Indiretamente em nome de Jesus e de suas igrejas, não usando máscara e não se cuidando porque existe um chefe de Estado que tem essa preocupação e deixa bem claro que é Deus acima de todos, né? Se não me engano o lema dele. Então, nós tivemos, nós temos que ter um entendimento que nem todas as pessoas denominadas cristãs são pessoas ruins porque a gente sabe que são pessoas e a gente não está aqui para falar sobre religião, a gente está aqui para ensinar os dogmas e a filosofia cristã. Só que é importante vocês entenderem que eu acredito em Deus, embora eu tenha milhares de colegas que não acreditam e está tudo bem. Só que na época da filosofia medieval não existia isso. Na filosofia medieval as pessoas matavam, na época das cruzeiras as pessoas matavam, as guerras eram tudo... Então, assim, a Escolástica ela veio para mostrar isso. Nós vamos entrar num ponto agora, esses nomes que eu falei para vocês, o Anselmo, o Alberto, o Roberto Bacon, o Pedro, o Belardo, o Cebelino Boéstio, que é quem eu vou falar para vocês agora, ele é um cara que ele, na verdade, é um expoente, assim, digamos que ele foi por muitos considerado o pai da Escolástica, né? Ele, na verdade, foi um dos mais influentes porque ele tinha uma facilidade muito grande de entendimento, tá? Em relação à tradução do grego e, então, para ele foi muito tranquilo, assim, essa questão de traduções. Ele teve um curto período de vida justamente porque ele foi, por um rei, o Teodorico, se não me engano, uma coisa assim, agora eu vejo o nome dele. Acho que era o Teodorico, sim. E esse cara, o Boéstio, ele foi acusado de traição ao rei, de magia negra, vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Por não ter atitudes tão corretas como o rei dizia que tinha que ser, porque a igreja dizia que tinha que ser. Então, o Boéstio, no século, mais ou menos, até meados, acho que, é, ele foi um dos mais influentes pensadores da Idade Média, da Idade Média, porque a sua importância, ela vem, sobretudo, por duas razões, tá? Primeiro, pelo fato de que, até pelo menos, meados do século XII, praticamente tudo que a Idade Média conheceu sobre a Aristótese, ela se deu em geração a Boéstio, tá, gente? Há traduções com vários, as obras do Itagirita, quando eu falo Itagirita, eu falo de Aristóteles, tá? Segundo, porque a sua obra Consolação da Filosofia, ela foi um dos textos mais lidos pelos medievais, aproximando-se, de certa forma, de outras obras sobrivelmente conhecidas e transcritas, como os textos da Sagrada Escritura e a Regra de São Bento, que normatizava ali a vida nos mosteiros beneditos, tá? Então, o Boéstio, ele é de extrema, assim, importância mesmo, tá? E nessa obra Consolação da Filosofia, ele comprova ali, é uma obra que ela é composta em prosa e verso, né? E é a obra mais conhecida dele, né? E, como já foi dito, assim, ele escreveu ela na prisão, tá? Porque ele achava que ele... Então, quando ele escreveu ela, a filosofia aparecia para ele em forma de mulher, tá? Essa obra, ela tem... Ela é bem densa, assim, bem grande, mas é uma prosa e verso, é uma conversa entre o Boéstio e a filosofia. E aí ela vai dizendo os motivos, sabe? Sobre o motivo dele estar ali, dele não estar. Composta em prosa e versa, ela é relata tanto de Boéstio com a filosofia, que na hora da derradeira vem em seu socorro para consolar ele diante das vicissitudes, digamos assim, do momento, tá? E essa filosofia em forma de mulher que Boéstio enxerga, pessoal, ela mostra que... O que que é o respeito, né? Ele tinha respeito para essa mulher, e essa mulher era a filosofia. E ela, vendo a grande tristeza do Boéstio, o livro aqui do Manuel fala, incita um diálogo premiado de vereados elementos dos autores antigos, também conhecidos por Boéstio, especialmente Platão, mas também os estoicos, os epicuritas e outros. Essa obra, ela é dividida em cinco livros, tá? E ela começa com uma reflexão sobre a fortuna e o fim último do bem. Vocês lembram que eu compalei na aula de ética de como sobre a idamonia, aquela questão da finalidade, né? do que a gente realmente existe, então. Então, de fato, no primeiro livro do Boéstio, ele dá ali a conhecer, pessoal, a sua situação de homem condenado injustamente, vítima de falsas acusações, sem ter tido a possibilidade de se defender, e se vendo privado dos bens, da liberdade e logo também da vida. Tem um homem que tinha, né, as questões dele, tinha uma certa, digamos, vida, né? Pode passar, Igor, pra mim, por favor, o próximo slide. E o cara foi acusado porque o rei disse que era e deu. É isso aí que era naquele tempo. No segundo livro, tá? Na verdade, o tema dos bens, da fortuna e a sua instabilidade, a fortuna, no caso, onde ele explica, ela deve ser entendida como destino, como acaso, caracterizado pela instabilidade. Isso são alguns trechos da área ali da consolação da filosofia, tá, pessoal? Que é um dos livros mais importantes, o livro mais importante do Oécio que fez parte da Escolástica. Tudo certo? Até aí, né? Então, como eu disse pra vocês, são cinco livros. Aí eu falei do primeiro, falei do segundo, falo da fortuna, o terceiro vai falar sobre os falsos bens, né, das riquezas, enfim. Os dois últimos livros de A Consolação da Filosofia têm como objeto dois problemas que se entrecruzam, a existência do mal e a questão de acordo da providência divina com a liberdade humana. o mal não deixa de ser, viu, pessoal? Uma busca equivocada do bem, tá? Então, A Consolação da Filosofia propõe a solução a partir da distinção entre o tempo e a eternidade. É uma obra de notória beleza literária, relevância filosófica, tá? Ela está inegavelmente fundamentada em sólidas fontes da antiguidade, a tal ponto que se chegou a duvidar que o seu autor fosse o mesmo dos escritos com a sua fundamentação cristã. Então, o Boécio, ele é, pra mim, assim, sensacional, porque ele realmente consegue expressar nessa obra tudo que ele sentiu antes de morrer de uma forma muito bonita, né? Em prosa, ali, conversando, num diálogo, bem tranquilo de se entender. Uma interessante resposta aventada que o livro de Manuel fala ao que é A Consolação da Filosofia é uma espécie de testamento. O seu autor dirige-se à humanidade numa época em que o cristianismo ainda não está plenamente consolidado a partir de linguagem universal da razão. A única que poderia ser entendida por todos os homens, tal linguagem é o instrumento a partir do qual o Boécio deseja mostrar em que consiste a verdadeira felicidade. Então, tá aí, pessoal. Mais um expoente aí, que é o Boécio, tá? Da, na verdade, época escórdia. Esse slide, agora, que vem vindo, o Igor passou dizendo aí, características marcantes foi sobre o método que eles inventaram de expor as questões filosóficas que foi conhecido como disputa, déspota, em latim. Pessoal, assim, ó, a disputa é uma coisa muito importante, tá? Acho que foi um período que marcou muito essa época da Escolástica, porque, na verdade, é um marco, né? As pessoas chegavam lá e diziam o que queriam, antigamente, na época dos reis, na época de Agostinho, né? Digamos assim, ah, tá, tudo que o rei falava a gente fazia e estava tudo bem. E a disputa, ela vem nesse período das faculdades ali, eu acho que na universidade, principalmente, na época de Oxford e tal, antes ainda um pouco. É interessante que a disputa é uma argumentação, tá? Para vocês entenderem. A disputa nada mais é que uma argumentação. A Sofia chega, a Simone e a Luísa chegam num debate ali na faculdade, tá? E aí elas resolvem conversar sobre biologia, tá? Só que eu não posso ter o meu embate, o meu diálogo com a Sofia baseado no que eu acho. Eu tenho que ter uma tese, eu tenho que defender alguém. E as disputas, elas eram isso. Ok, pessoal. A Sofia não pode chegar para mim, nem a Paloma, e dizer, ah, eu vou trazer para vocês o desorgamento das flores, não sei o quê, e das organelas, porque o livro tal, do biólogo tal, falou, não. Porque eu acho, aliás, eu tenho que falar, porque o livro do biólogo falou. Então, era isso a disputa. A disputa era pegar a argumentação de um filósofo, ou de um padre da época, doutor de autoridade, né? Que fosse reconhecido, aquele tempo, por exemplo, não valia o que eu pensava, mas em quem eu defendia a minha tese. Então, eu vou defender a tese de Santo Agostinho. E aí, então, eu vou falar sobre aquele assunto. Ah, eu vou dizer que foi o Platão, eu vou dizer que foi a Bíblia. Eu vou usar de algum argumento desse tipo, tá? Para mim poder usar. Então, esse período ficou conhecido como disputa. Eu me baseava em teses baseadas no que algum filósofo, algum doutor, algum padre de muita autoridade da época podia me falar. Então, eu poderia trazer um assunto específico baseado no que Aristóteles me passou, baseado no que Platão disse, baseado no que Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino falou, que é o cara principal que a gente vai chegar ainda, tá? Lá pelo século XI, pessoal, começou o renascimento humano, tá? E o comércio, o surgimento das cidades, das universidades. Então, o ambiente ficou mais propício para o debate. E a racionalidade, obviamente. Então, as pessoas começavam a raciocinar mais, porque era mais evidente, né? Tinha mais... As pessoas não eram mais alienadas, né? Até eram um pouco, mas não tanto quanto na época de Agostinho. Então, nesse debate, a escolástica, ela acabou sendo de grande influência, né? Foi um ambiente que foi propício, né? Para essa contestação. Então, quando discordam da igreja, acabava abalando a filosofia cristã. E a escolástica vem trazer novos áreas, né? Vem ressurgindo aí pensamentos do passado, como Euclides, e principalmente Aristóteles. Então, a igreja, ela se sente ameaçada no seu poder intelectual, contestando as principais teses do cristianismo. E os árabes, que, na verdade, eram os eternos inimigos dos cristãos, né? Do cristianismo, estavam colocando Aristóteles no centro daquela discussão. E, enfim, a obra que chegava de Aristóteles, trazida para o latim, ela não é uma tradução direta para o grego. Vocês me entenderam? Então, ela perde muito a originalidade da obra filosófica. Nesse momento, a igreja precisa do quê? De alguém lá de dentro que coloque o Aristotelismo não como algo que confronte as bases, mas, né, nem as teses, assim, do cristianismo, mas como uma filosofia que vai complementar a fé cristã, a fé católica. E aí, então, entra o nosso querido São Tomás de Aquino, que vai fazer essa grande síntese aí entre o Aristóteles e as bases do cristianismo. Então, assim, pessoal, para a gente poder entender de uma forma bem clara, tá? Você compra lá uma... Você vai e bota uma música do Bon Jovi, meu, eu amo colocar, tá? Você bota uma música lá, tá? Fiz Dez do Bon Jovi no Vagalume. Aí, você coloca Bon Jovi, Fiz Dez tradução. Aí, você vai ver a tradução do site Vagalume, ok? Aí, diz, Fiz Dez, não sei o quê, não sei o quê. Estes dias, esses dias não são tão difíceis. Aí, você vai no site Letras, ou no Cifra, sei lá o quê. Aí, diz, Fiz Dez, esses dias estão meio quentes. Assim era com a palavra que Aristóteles tinha escrito. Quando chegava no acidente, eu chegava de uma forma meio camuflada, não era mesmo. Então, assim, eles precisavam de alguém que traduzisse aquilo de uma forma que ficasse mais clara, porque era um telefone sem fio. Passava da Simone para a Sofia, para a Paloma, para o Igor, até chegar lá na Luísa uma coisa totalmente diferente do que estava escrito. Então, o que que acontecia? As pessoas não tinham um entendimento tão real, as pessoas não tinham um entendimento tão sensato e correto do que Aristóteles realmente queria dizer. Porque Platão já, Agostinho romantizava, Agostinho, ele cristianizou Platão. E Aristóteles vai ser cristianizado por São Tomás de Aquino. Deu para entender até aí? Nessa parte, a gente vai ver, então, que o teocentrismo vem com o estudo de Deus como centro e preparam os saberes do período moderno. Ela é encontro, a escolástica vai ser o encontro das ideias cristãs com a filosofia, filosofias herdadas por Aristóteles, ainda que na escolástica também a gente tem alguns pensamentos do Platão também, conforme a gente viu na Patrística. Então, a escolástica tenta mostrar que a razão e a fé não são coisas opostas, mas sim se complementam. Então, eu já falei para vocês de alguns nomes, que foi do Boécio, que foi do Onísio Maria Torquato Severino Boécio, eu falei para vocês de Albert Bacon, enfim, mas o principal nome da escolástica, sem dúvida, é São Tomás de Aquino. Ah, pessoal. Ah, eu tinha falado para vocês do Boécio, e eu não lembrava o nome do rei. O nome do rei foi a obra, a Consolação da Filosofia, ela foi a obra mais importante que eu falei para vocês, voltando ainda, ela foi escrita no ano 524, como referência ao cristianismo medieval e do início do Renascimento. Ela foi classificada, pessoal, como a grande última obra ocidental que se pode designar como clássica. Ela foi escrita durante a prisão do Boécio lá, que foi julgado, e o nome do rei que eu falei para vocês antes que eu não sabia é o Ostrogô do Teodorico, era o nome do rei. Ostrogô do Teodorico, o grande. Então, nessa experiência, ele inspirou o texto ali falando sobre o mal existir no mundo governado por Deus. Tá ok? Essa aqui é a questão da Consolação da Filosofia que eu tinha falado antes para vocês. E aí, ele foi acusado lá de sacrilégio, prática de magia, e aí, como eu já falei antes, ele compôs lá em prosa e verso, e foi permeado de vários elementos de autores antigos, tá? E especialmente Platão, mas também os históricos, epituristas. essa obra é dividida em cinco livros, como eu já disse para vocês. Então, o Boés tinha um conhecimento fantástico do latim e do grego, então, para ele também era muito bom essa tradução, tá, pessoal? Falei para vocês que ele morreu cedo, porque ele tinha a intenção de traduzir mais obras, na verdade, além de traduzir... Ele queria comentar também as obras de Platão e de Aristóteles, a grandiosidade do projeto e a morte prematura do Boés impediu ele de levar o seu cabo, o seu intento, de acabar o seu intento, então, foi uma perda naquela época, com certeza, muito grande, e mais uma perda, digamos assim, pela igreja, pelo reino, né? É mais ou menos isso, tá? Falei do Santo Anselmo, do Anselmo de Cantuária, vou falar mais um pouquinho para vocês, antes da gente chegar para falar um pouquinho melhor do Aquino, chamava-se escolástica, pessoal, todo professor que lecionava numa escola, ou que possuía ciência ensinada nas escolas. Aplicada a filosofia, o termo escolástica designa a filosofia misturada nas escolas cristãs. Ah, perguntinha de Enem, o que é escolástica? Escolástica é o período, é o segundo período da filosofia cristã que fala sobre fé e complementar com a razão. Beleza, ótima resposta, tá? Vamos supor que é pergunta de dissertativo. Seria uma resposta perfeita, mas vocês podem também descobrir isso. Aplicada a filosofia, o termo escolástico designa a filosofia misturada nas escolas cristãs. Então, do século X ao século XV, assim, baixa idade média, digamos assim, nos últimos 500 anos da idade média, nesse período mais, é, foi mais ou menos nesse período, é que as principais universidades medievais surgem, tá? Nesse período como a Universidade de Oxford no Reino Unido. É, eram universidades ligadas à igreja. E a escolástica, ela é o conjunto de disciplinas, né? Que a mentalidade de bispos e é ser bispos durante esse período. Então, assim, preconizando a aproximação entre a razão e a fé. Foi isso que acabou acontecendo, tá? A gente reaciona com o pensador São Tomás de Aquino, né? Século XIV, XV, assim, que é o ápice, digamos assim, da escolástica, que aí vai ser o grande filósofo, né? Que vai ser muito importante no desenvolvimento de uma razão e de uma racionalidade científica atrelada e ligada à fé, no slides aí o Igor já passou para a gente, porque eu acabo falando que nem uma caturrita, né? E está explicando aí, ó, sobre as questões do renascimento humano, do comércio, passou da questão do oécio e pode passar, Igor, próximo slides, que essa parte a gente já falou. Isso, aquilo que eu falei, ó, perde a originalidade, né? Porque a gente vai ter as teses do cristianismo e aí perdeu toda a sua originalidade, porque já chegou de uma forma diferente. Nem eu falei o exemplo da música do Bon Jovi para vocês, tá? Que chega de um jeito para a gente no Vagalume e no outro sai e chega de outro jeito, né? E era assim naquela época, tá? E aí nunca chegava uma tradução. Assim como também a gente sabe, porque nós somos pessoas que estamos aqui para aprender, me corrijam se eu estou errada, cada religião hoje em dia diz que todos seguem a Bíblia. Correto, né? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Todo mundo diz o evangélico, o católico, as testemunhas de Jeová, todas as religiões baseadas em um Deus onipotente, oniprosente e em seu filho Jesus Cristo, eles têm, e o Espírito Santo, digamos assim, a Santíssima Trindade, eles têm como base a Bíblia Sagrada. Mas se a gente pegar a Bíblia hoje, católica, a Bíblia, talvez, de alguma igreja quadrangular ou de uma igreja evangélica, eu não sei, vocês podem ver que a Bíblia, ela é a mesma, mas ela tem algumas distorções e algumas interpretações também diferentes. E isso faz com que algumas pessoas tenham atitudes diferentes também, porque elas são permeadas através de pessoas que passam as informações que querem passar para elas. Eu sou uma pessoa, pessoal, eu não precisava falar isso aqui, mas eu tenho uma fé muito grande em Deus na Bíblia. Mesmo fazendo filosofia, que muita gente acha que é impossível, mas sim, eu acredito muito em Deus, piamente, para mim, ele é meu salvador. Mas eu acredito que a Bíblia, ela, para mim, tem um significado que para um colega meu evangélico talvez não seja o mesmo e está tudo bem. Só que, infelizmente, naquela época do Medievo, isso não existia. Se você não concordasse com o que o rei falava, você morria. Simples assim. Então, assim, a igreja começou a ver que estava pegando pesado e isso aqui o pessoal já não estava mais concordando com tudo. E aí veio a função das disputas, que foi aquilo que a gente conversou, onde vem com as teses, com os diálogos, mas só um pouquinho. E aí, nessa questão, entrou aquilo para mostrar que tinha que ter uma certa relevância em tudo isso. Bom, vamos seguir aí. Escológica foi o método crítico dominante no ensino nas universidades medievais europeias no período do século 8, 9, até o 16. Isso ajuda a necessidade de responder às exigências da fé. É mais um método de aprendizagem do que uma teologia. A obra-prima, pessoal, do São Tomás de Aquino, denominada Suma Teológica, é frequentemente vista como sendo o exemplo maior da escolástica. A formação de Aquino, ela foi na Universidade de Paris, na Universidade de Nápoles, Frederico II. Aquino não era diferente do Agostinho, que era mais pobre, ele era um cara que tinha grana, ele era um filho de um feudal, se não me engano, e ele tinha grana. Ele chegou a ser doutor da Igreja Católica. Pode passar a próxima para mim, por favor. Igor. Então, está aí ele. Neste momento, então, a Igreja precisa de alguém lá de dentro que coloque o oricotelismo como algo que confronte as bases e as teses do cristianismo, mas como uma filosofia que vai complementar a fé cristã. Pode passar esse slide. Pode passar também. Ali tem algumas informações de Santão Anselmo de Cantuária, que eu já havia falado sobre o Santão Anselmo, que ele dizia que ele não quer saber para crer, mas crê para saber. O Anselmo, ele é um típico exemplo assim, agostiano, digamos assim, ele quer crer e depois o que se ralha. O que era é ter fé, depois é que não tem nada a ver. Para o Santão Anselmo não faz sentido você saber, é só apenas depois de saber para crer. Chamava-se escolástica, todo professor que ele se tornava em uma escola, pode passar também. Já falei das universidades de Oxford no Rio, no Reino Unido, aliás. Ok, ó. A escolástica é o conjunto de disciplinas, a mentalidade de bispos e arcebispos durante esse período preconizando a aproximação entre razão e fé, como o vestidor Tomás de Aquilo, a ápice da escolástica, que é grande filósofo do século VIII, que vai ser muito importante no desenvolvimento de uma razão, de uma racionalidade científica atrasada e ligada à fé. Pode passar, Igor. Tá, pode passar. Já falei da soma teológica, que foi a maior obra, né? Vista como o maior exemplo da escolástica. E um pouquinho de slides que tem, né? formação de Aquino, Universidade de Paris, como eu falei pra vocês, Universidade de Nápoles, ele chegou a ser intitulado doutor da Igreja Católica. Pessoal, tem uma história bem legal, assim, uma vez o São Tomás de Aquino, ele foi sequestrado, sério, verdade, de verdade, verdadeira, ele foi sequestrado por uma, por um, eu não me lembro quem que foi, tá? Mas eu estudei sobre isso. E ele foi sequestrado com uma prostituta, porque não achavam que tinha cabimento um jovem tão novo, tão, digamos, bonito pra época, assim, considerado uma pessoa de boa aparência, filho de pessoas nobres, seguir com aquela vida, né, dominicana, e não querer cometer relações sexuais, enfim, uma heresia desse tipo. E ele não só rejeitou a prostituta, como ele se puniu com uma barra de feto, uma barra de... acho que ele deu uma... É, ele se deu com uma barra de ferro, porque ele teve pensamentos imorais sobre a prostituta depois que ela foi embora. Então, além dele não ter tido relações com ela, ele ainda se sentiu mal por ter tido pensamento sobre aquela prostituta que foi parecida pra ele. Então, aí mostra o caráter, né, desse cara, né? São Tomás de Aquino, ele não veio pra fazer guerra entre a Igreja Católica, pelo contrário, ele era um grande religioso, era uma pessoa de uma índole, de um caráter muito grande, mas ele precisava mostrar que existia possibilidade e mesmo ele sendo antes de morto muito tripudiado, depois ele acabou sendo beatificado, mas a gente vai chegar lá. Até aqui, pessoal, tá tudo certinho, deixa eu colocar aqui no bate-papo. Isso, isso aí, Igor, que é o centrismo, tudo certo, bem certinho. Não dei embalo o barulho que eu acho que meu filho chegou, tá, pessoal? Vamos ver. Tá, beleza, então. Vamos seguir. Gente, entretanto, a gente falou aí, então, começamos a entrar no São Tomás, né? O São Tomás de Aquino, gente, eu falei pra isso que ele foi sequestrado, né, uma vez, e foi, ele se deu com uma barra de ferro pra não se corromper pela prostituta, pra desistir de ser sacerdote, foi por isso, tá? Ele pediu perdão pelos pensamentos, né? Ele foi considerado o grande doutor da igreja católica, tá? Entretanto, começando assim, com apenas 19 anos, em 1244, ele abandona o curso da Universidade de Nápoles e decide seguir a sua vocação religiosa, tornando-se dominicano, tá? Vocês conseguiram entender? E decide ingressar na ordem dominicana no Convento Saint-Jacques, em Paris, onde ele permaneceu por alguns anos, ok? Entretanto, ele escreveu as suas primeiras obras da cidade de Colônia, na Alemanha, tá? Então, as primeiras obras que ele escreveu foram na Alemanha, tá? Sendo discípulo do bispo, filósofo e teólogo alemão Santo Alberto Magno, que vem de 1206 DC, 1280 d.C., ele é conhecido como Alberto O Grande, tá? Aquino, ele volta a Paris depois de novo, em 1252, onde ele se gradua em teologia, ok? Então, ele se formou lá em Paris, lá em teologia, e segue a carreira de professor, tá bom? Ele ministrou aulas em Roma, Nápoles e outras cidades da Itália. Eu chego a me arrepiar quando eu falo disso, gente, porque eu vejo assim, ó, quando você tem fé, isso é muito bacana, mas quando você tem conhecimento, é tão bom quanto, né? Você imagina só, Santo Magno aqui, um cara rico, o cara era filho de um feudal lá, um poderoso. Com 17 anos, o cara resolve ser, estudar, né, o cristianismo, enfim, tudo. Com 19 anos, ele vai lá para a faculdade, abandona o curso de Nápoles, decide seguir a vocação religiosa, tornando dominicano, mas, assim, ele termina a faculdade, tudo porque o interesse dele é o quê? O interesse dele é realmente ser perfeiçoal, o interesse dele é não só dar aula e falar sobre Deus, o interesse dele é entender o que ele está falando, é não ser só uma massinha de manobra, né? É aquela questão do bril, que a gente fala, você tem bril, você consegue deixar que alguém só fale na sua cabeça, você só escute, não. Ele vai lá e mostra que é preciso estudo, é preciso conhecimento, e mesmo vindo de uma família nobre, ele vai lá e estuda para poder passar essas informações e deixar os delegados de Aristóteles de uma forma muito clara para todos nós, porque até hoje essas obras são inegáveis, que são perfeitas para todos nós, né? Então, ele volta ao Gris, em 1952, onde ele se graduou em Teologia, segue a carreira de professor, ministrando aulas em Roma, Nápoles, Cidade da Itália, ficou conhecido como doutor angélico, né? Cujo trabalho de vida esteve dedicado à fé, à esperança e à caridade, constituindo assim um pregador cristão da razão e da prudência, segundo o São Tomás de Aquino, né? Então, bem bacana, assim, essa história dele, né? Ele dizia assim, ó, nada há no intelecto antes que não tenha passado pelos sentidos. Então, quando a gente fala de Platão, a gente fala de ideia e de Aristóteles, a gente fala de empirismo. O que o Aquino está falando aqui, ó? Nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Então, para São Tomás de Aquino, a gente tinha que ter esse empirismo, né? Aquela questão, que depois vocês vão ver dos universais, que é para uma outra aula, para um outro momento, vai falar um pouco disso também, sobre o bem e o mal, sobre o problema do mal, sobre o sentido de Deus, da razão. E isso é uma coisa que o Aquino, ele deixa muito tranquilo, assim, porque o Agostinho, gente, ele tem aquela coisa de Deus e o homem, tá? Agostinho, Deus, homem, mundo, razão, prepara para a fé, mas a fé que manda, tá? A filosofia oferece um conhecimento interfeito, isso para Agostinho, tá? A teologia, já para o outro, vai esclarecer, né? A fé, segundo Agostinho, melhora a razão. E já o Aquino vai dizer que não, vai dizer que a gente pode juntar tudo, nada há, olha bem a frase, nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Ou seja, eu não posso, claro que a gente não vê Deus, né? Ah, então o professor falou que eu gosto, que eu acredito em Deus. Ah, mas é uma coisa minha, eu acredito em Deus. Eu tenho meu Deus do meu jeito, eu imagino ele, eu oro para ele da forma que eu acho que eu devo orar, e é assim que acontece. Só que, naquela época, a igreja tinha uma mentalidade assim, e aí o Aquino veio e fez assim, não, peraí, não é assim. Vamos entender melhor o que a Elisópolis me disse, né? Porque esse cristianismo de Platão, que Agostinho nos pregou, não está tão correto, que não, basta ser fé, 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 eu preciso entender o que eu estou falando. Então, ele fala sobre a gente não ter nada na cabeça sem ter, pelo sentido, sem ter sentido, né? Infelizmente, esse cara maravilhoso, ele morreu muito novo, tá? Com apenas 49 anos de idade, né? Então, como eu tinha falado para vocês, ele vem de uma família bem rica, tá? E ele entra para a Ordem Dominicana. Então, enquanto Agostinho, ele cristianizou Platão, o Aquino cristianizou, Aristóteles, né? Então, ele acabou unindo, de uma certa forma, a igreja e valorizando a razão. Então, não foi só a fé que ficou ali importante. Ele publicou, pessoal, o São Tomás de Aquino, mais de 60 obras. Ele viveu mais de 50 obras, no século XIII, mais ou menos, né? A sua grande obra, que eu já falei, a Suma Teológica, ela foi muito criticada. Então, para vocês entenderem, assim, sobre o São Tomás, tá? Em 1277, quando ele morreu, ele recebeu uma censura de um padre franciscano que achava que a filosofia de Platão era melhor. Então, isso em 1277, ele estava sendo criticado. O cara estava morto, lá e ele estava censurando ele, tá? E ele achava que a filosofia era melhor. O franciscano lá, foi lá e censurou o São Tomás daquilo. Imagina, o cara era um doutor da igreja e o cara foi lá e censurou ele. E ele achava que era melhor, né? Então, ele foi... Só que aí passou um pouquinho de tempo, em 1323, o Aquino, ele foi canonizado pela igreja. Até porque os alunos de Aquino, eles continuaram, pessoal. Tinham vários omeicanos que continuavam propagando a história dele, né? E aí, então, a igreja foi lá e canalizou, Beatificou, deixou ele como um santo, tá? Já em 1567, é 1567, dois séculos depois, tá? Na contra-reforma, digamos assim, católicos versus protestantes, né? O São Tomás de Aquino, ele foi reconhecido no Conselho de Trento, lá, vocês já devem ter muito de falar, se não ouviram falar, estou falando. O Conselho de Trento é um conselho muito importante que vê quando o São Tomás de Aquino foi beatificado, tá, gente? Na questão dos cristões versus os protestantes. Você deve ter ouvido falar da igreja católica e da igreja protestante, então, é mais ou menos sobre isso que eu estou falando, tá? Então, aqui, ele foi reconhecido no Conselho de Trento e essa filosofia veio combater os protestantes. Em 1931, já não tão, tão, tão distante, o Papa deu autoridade para os ensinos superiores, as faculdades, usarem as instituições eclesiásticas de Aquino. Então, São Tomás de Aquino foi, sem dúvida nenhuma, e é, até hoje, importantíssimo para o Ocidente, né, importantíssimo para a gente, por se inspirar nas obras aristotélicas, o trabalho dele teve faltado no realismo, tá, pessoal, aristotélico, em detrimento de seguidores de Santo Agostinho, inspirado de o idealismo do Platão. Então, por isso, Aquino, ele foi um dos pensadores mais destacados nesse período. Então, por mais que a gente falasse de vários nomes como a gente citou aqui, São Tomás de Aquino, sem dúvida, é o maior deles, tá, ele foi um dos pensadores mais destacados, defensor da filosofia escolástica, que foi esse método cristão e filosófico, né, faltando na união entre a razão, entre a fé. Tem uma frase dele bem legal. Então, eu vou tomar água, posso fazer uma colocação rapidinho? Deve, deve, deve fazer. Quando tu tava explicando sobre a escolástica, eu fiquei pensando, né, nesse demarcador que tem, que ela é pra idade média, né, e aí, pra gente ter bem claro, assim, pra gente, de que, enquanto a patrística, né, ficava preocupada em fundamentar o pensamento cristão, a escolástica já estava já focada na formação desses padres, né, e aí, quando tu fala desse resgate dos antigos, eu acho muito importante a gente compreender a importância que os antigos têm na história do pensamento da humanidade, né, porque aqui a gente tá falando de um pensamento, de uma prática, de ações, e aí, eu tava vendo ali na chamada, né, tem uma galera que quer psicologia, eu acho muito importante a gente começar já a exercitar esse pensamento, de conseguir compreender de como que a humanidade pensava lá naquela época e vem trazendo dogmas, né, que ainda estão presentes na contemporaneidade, né, era isso que eu queria colocar. Igor, vai falar, assisto, né, eu sempre costumo falar, eu dou uma militada nas minhas aulas, eu sei que eu não posso ficar me passando muito, mas é bem isso, assim, sabe, tu imaginas, assim, dois mil anos atrás, quando eram dois mil e quinhentos anos, dois mil e trezentos, pouco ética, como? Você imagina Aristóteles falando, gente, coisas que hoje em dia ainda são ouvidas, né, e são a, digamos que, que são, que podemos usar, né, Aristóteles falava das virtudes, falava do partilhamento, falava das pessoas que a gente deveria ser gratas, falava sobre amizade, e que isso era uma das maiores das virtudes, né, e hoje, a gente vê que São Tomás de Aquino foi uma pessoa que, digamos que, o cara foi censurado pela própria, pelos próprios colegas dele, digamos assim, né, ele era católico, ele abriu mão, ele com 17 anos abandonou, com 19 anos, ele abandonou um curso na universidade, para seguir a vocação religiosa, e mesmo depois de morto, foi um outro padre lá, do mesmo segmento, franciscano, para dizer para ele que ele era errado, que ele cometeu heresia. Então, é bem interessante essa questão que lançou, Igor, porque fala justamente isso, né, desses dogmas que essa pessoa impõe até hoje, nos dias de hoje, onde a sua verdade é a sua verdade absoluta. E o fato de, às vezes, você ter uma opinião, não quer dizer que você não pode discordar ou concordar com a opinião do colega, você tem que fazer um extremismo absurdo, e chamar o teu colega de louco, ou de isso e aquilo outro, que a gente tem visto cada vez mais se esplanando no nosso país, principalmente. Muitas pessoas morrem por isso, né? Nós temos centenas de índios mortos, de pessoas homossexuais, os trans são pessoas mais mortas hoje em dia no nosso país, os gays, trans, toda a nação LGBTQI+, todos os negros são mais mortos no Brasil hoje em dia, e muitos em detrimento de uma fé muitas vezes religiosa doentia. E isso é algo que é preciso ser falado. E isso é algo que já existe desde o tempo medievo. Vejam bem, nós estamos em 2021 e estamos aqui discutindo algo que já era para estar mais do que certo. Que cada um tenha sua opinião e que cada um pode adorar a Deus da sua forma, seja ele qual for o seu Deus, qual for o seu orixá. Mas que mesmo assim você pode ter conhecimento para poder debater e lançar a sua tese, que era o que acontecia nas disputas. Hoje, eu e o Igor, a gente está aqui falando para você sobre isso, mas a gente está falando para você sobre isso porque a gente parou um pouquinho do nosso tempo para estudar e pesquisar sobre o que a gente está falando. Escolástica é um assunto que eu gosto muito porque eu nasci num lar cristão. Então é uma coisa que eu gosto, eu gosto de ouvir porque eu me criei ouvindo a minha mãe que eu estou na Bíblia assim como eu me criei, a minha, ouvindo a minha tira uma roda de terreira, então para mim é tranquilo? Eu consigo separar as duas coisas, não consigo brigar com nenhuma. Minha mãe é falecida já. Só que isso não quer dizer que eu vou matar e tocar fogo na minha tia porque a minha tia gira lá lá e manda. E hoje em dia a gente vê pessoas sendo mortas porque a gente sabe que é essa discriminação racial, religiosa, então isso já existia desde o tempo de Agostinho que tinha esse poder de lançar a fé sobre todas as coisas, mas São Tomás de Aquino vem e passa isso com a gente filho, vem dar uma clareada nas ideias do povo e deixar o pessoal mais tranquilo. Pessoal, basicamente a escolástica para a gente revisar o que a gente estudou hoje então é isso, a escolástica nada mais é que um período de aprendizagem, a preparação como o Igor falou aí dessas pessoas instruídas nas escolas monásticas as cristãs, tá? Então, quando vocês lembrarem lá dos padrezinhos lá que abriu mão de tudo muitas vezes para pregar, quando vocês lembrarem dos franciscanos, né? Hoje o Papa, ele é... Acho que está sendo encerrada a minha aula, né? É. Mas é isso, gente. Eu fechei o PowerPoint porque eu imaginei que tu não ia mais apresentar, tu quer que eu continue? Não, não, não precisa, não precisa, está tudo ótimo. Se quiser colocar o último slide, mas acho que não precisa. Eu acho que não precisa, acho que não pode. Mas tem mais muita coisa? Eu acho que não, né? Tem mais, eu acho que, deixa eu ver aqui, tem mais... uns cinco slides. Ah, mas a gente pode passar quando... Pode sobre o Anselmo ainda? É. É que o texto ficou Anselmo, mas não é de Anselmo, né? Sim. Tem uma pergunta ali no bate-papo da Vanessa, que ela gostaria de saber a diferença entre espolástica e patrística. Beleza, Vanessa. Quer que eu abra e vá passando os slides, Ivana Zinho? Vai passando e eu vou respondendo a Vanessa, pode ser? Certo, pode sim. Tá. Deixa eu olhar aqui, Vanessa, o teu falar, peraí. Ah, show. Beleza. Vanessa, tu tá me ouvindo? Tá. Tá, tá me ouvindo, né? Vanessa, assim, ó, o Igor, ele deu uma aula sobre patrística, acho que semana passada, né, Igor? Acho que foi. E eu tô falando hoje sobre escolástica. A diferença é muito simples, tá? Assim, Vanessa, quando te perguntarem a diferença sobre escolástica e patrística, você vai entender, patrística, ela vem de padres, tá? Patrística é a época onde Santo Agostinho, que era um dos padres da Igreja Católica, ele colocava a fé sobre todas as coisas. Agostinho, ele usava a verdade da fé, ele entendia que crer para entender. A diferença é que São Tomás de Aquino vai dizer que a gente tem que entender para crer. Enquanto Agostinho se fundamentava mais nas ideias de Platão, São Tomás de Aquino se fundamentava mais nas ideias de Aristóteles. Ou seja, no mundo sensível, sensitivo, tá? no empírico, desculpa. Então, assim, quando a gente pensa em Platão, Vanessa, a gente pensa no mundo das ideias, e o Agostinho, ele era mais do mundo das ideias platônicas, entende-se? E já o Aristóteles, ele vai mais para o mundo da sensibilidade, do empirismo, da gente ter experiência ali, né, da teoria do conhecimento, da metafísica, das coisas, para a gente poder realmente entender o que a gente está falando, a gente tem que pesquisar, e aí, então, a gente pode ter fé, mas a gente tem que poder ter razão para isso. Então, a patrística vai ser mais relacionada aos padres e à fé, e a escolástica vai ser o fundamento da fé com a razão. Essa é a diferença de uma para a outra. que a gente tem que ter